Edifícios em chamas, esquadras de polícia vandalizadas e carros incendiados em Teherão e outras cidades. Os protestos no Irã já provocaram a morte de pelo menos 17 pessoas, manifestantes e forças de segurança, de acordo com a televisão estatal. A ONG Iran Human Rights fala em pelo menos 31 civis mortos. Os protestos que alastraram a várias cidades do país duram há vários dias. Têm como pano de fundo a morte de Massa Amini. A jovem de 22 anos foi detida há uma semana pela Polícia dos Costumes por alegadamente apresentar falhas no uso do véu islâmico. Acabou por morrer de ataque cardíaco, dizem as autoridades, mas os manifestantes acreditam que foi torturada até à morte. Nas ruas, ouvem-se pedidos de morte à ditadura, entre críticas crescentes à repressão social e às crises que o Irã atravessa.